Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Notei Games de volta E gurizada como muitos pediram Eu estou trazendo então o Option File do PS 2017 Para Playstation 3 com Série A, Série B, Juventus, Bairro de Munique, etc O mais completo possível e o último do ano Então gurizada sem mais delongas eu vou mostrar para vocês como fazer o download E a instalação vai estar dentro desse arquivo Eu não tenho como mostrar para vocês porque eu não tenho o PES instalado no PS3 Mas já tenho aí para vocês o tutorial bem completo Então vocês vão acessar esse link aqui O bitg.com.br Q0V Então acesse esse link Vocês vão ir para esta página aqui Lembrando que vocês tem que esperar aparecer O fechar propaganda Para vocês poderem clicar Não baixem nada Abriu essa página Não é isso aqui Clique em fechar propaganda Qualquer página que abrir aqui Que não seja flop em code Fecha Cancela Pode cancelar essa bagaça Tudo que abre aqui Tá ligado? Abriu as coisas Nada a ver Não baixa nada Olha essa porra Ih deu merda Deu merda Fecha tudo Se precisar Fecha até o Aí ó Não está dando nem para fechar essa porra Tá ligado? Olha que merda Olha que bela bosta Então isso aí Carregou 5 segundos Clique em fechar propaganda Aguardem um pouco Ó Abriu uma página nada a ver Pode fechar de novo Clique em fechar propaganda Agora sim É nessa página Open load Aqui em open load Vocês Esperem também mais 5 segundos E vai ter praticamente a mesma coisa As vezes abre uma Umas Umas páginas nada a ver Mas Aguardem até Aparecer o download Correto Olha Nada a ver essa página aqui Ó Vamos fechar Vamos de novo Ó Uma página nada a ver Beleza Outra página nada a ver Agora sim Tem que abrir esse aqui ó Salvar como E aparecer este Este arquivo 8pets Blá 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 E vocês colocam aqui no pendrive de vocês né Eu já tenho aqui instalado Depois de estar no pendrive Lembrando O pendrive tem que estar em FAT32 Eu acho que Eu estou só com o HD aqui O HD não é FAT32 Eu vou só confirmar Mas enfim Vocês vão ali Botão direito no HD externo E propriedades E no em propriedades Vocês vão ver Sistema de arquivos Tem que estar FAT32 Aqui está errado Esse aqui é do HD externo Então mais não é esse aqui Tem que estar FAT32 F-A-T-32 Beleza Então é isso aí Aqui já estou baixado Depois vocês vão ter que extrair né O seu Seu arquivo Esse aqui Botão direito Extrair para 8pets Blá 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 Vocês vão clicar aqui E vão aguardar Após isso Vai ter a pasta já aqui Com o arquivo Correto PS3 Save Data Esse arquivo Vocês vão ter que passar Para o pendrive de vocês Se já não tiveram o pendrive Exatamente essa pasta É só copiar E colar no seu pendrive Onde vocês Desejam Colocar O pendrive tem que estar em FAT32 E é só copiar E passar Esse arquivo Essa pasta Para lá Depois vocês vão no PS3 E fazem o procedimento Que está aqui ó Neste arquivinho Que vem junto Tutorial de instalação Eu não vou ler tudo aqui Para vocês Porque eu não vou ter como Mostrar para vocês No PS3 Mas enfim Está aqui o arquivo Aqui Com todo o tutorial O procedimento É bem fácil É bastante coisa Para ler Mas é super simples É só a questão De passar arquivos E selecionar as equipes Lá dentro do modo edit Beleza É uma coisa bem simples Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de comentar E dar o gostei E curtir o vídeo Porque Deu trabalho E eu tive que gastar também Para conseguir Esse Option File Para vocês Guizada Então é isso aí Logo logo Se eu conseguir Eu trago o Xbox 360 Que aí fechou Os Options Files Deste ano Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau Tchau